Para ficar com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Largue tudo que eu amava Só por causa desse amor Só por causa desse amor Só por causa desse amor Preguei com Deus e o mundo Preguei até com os meus pais Abandonei minha cidade Só por causa de você O que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz Com o que eu faço por você Vai Oh, oh, love you mon amour 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 Para ficar com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Pague tudo que eu amava Só por causa desse amor Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Abandonei minha cidade Só por causa de você O que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz Com o que eu faço por você Oh, 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 oh Love you mon amour Oh, oh, oh Love you mon amour Oh, oh, oh Love you mon amour Love you mon amour Oh, Davi o Mon Amor Oh, Davi o Mon Amor Oh, Davi o Mon Amor Oh, Davi o Mon Amor